E um homem foi preso agora à tarde com um carro roubado aqui na nossa cidade. Este veículo Fox com placas EDG 2568 foi encontrado na zona leste de Londrina, no chamado Morro do Carrapato. Policiais civis estavam lá fazendo diligências, quando de repente o David da Silva, 24 anos, fugiu no local em desabalada carreira. Foi preso, trazido aqui para o quarto distrito policial. Além de dar uma receptação, talvez, ele também deu o nome do irmão. O nome do irmão que não tem nada a ver com a situação. David, esse Fox, você que furtou, estava desmanchando? Não, estou nem sabendo disso, eu nem vi carro. Nem vi carro, estava longe. Estava lá no meio do mato, lá amarrando meu cavalo. Os policiais chegam dando tiro em mim, eu vou ficar na frente deles? Eles acharam que eu corri deles, eles acharam que eu que tinha roubado. Mas por que você correu então, Fianco? Ah, vou correr, vou ficar na rede de barra, você é louco. Então esse carro lá, você não sabe de nada não? Não sabe de nada não. Segundo que foi levantado pela nossa equipe, o rapaz foi autuado. O delegado não entendeu dessa forma que ele não teria nada a ver com a situação e teria sido preso.